E aí pessoal, aqui é o Penga falando, estou aqui no World of Warcraft com meus Orcs, Motherfuck Mage, estou dentro de uma caverna aqui, olha lá, o indivíduo ali ó, Feitor Krix, por que eu estou aqui? Eu estou em Planalto Arate, todo mundo conhece esse mapa? Esse mapa fica aqui ó, Reino do Leste, antiga Undercity aqui em cima, você vem, fica aqui ó, e aqui tem vários bichos raros que dropam uma otaria, tem chance, um é esse, Feitor Krix, dropa o burrinho, tá? Deixa eu ver mais aqui, que não, que não, que não, não, esse não, esse não, esse não, esse, esse aqui ó, esse aqui tem chance de dropar o Stripa Crânio, aí vamos ver, o que mais? Esse aqui não, ó, esse aqui tem chance de dropar esse aqui ó, ó, o asa cruel, casca seca, tá? E aqui não, é, tem vários tá? Então vamos matar esse aqui primeiro, vamos ver se dropa o burrinho, e a chance parece que é meio alta ó, tá? Dizendo no meu, meu addon que é um, eu matei ele uma vez ó, de 33, vamos lá, matar aqui, matar esses bichos aqui, que é, aí, de boa? De boa no guarda-chuva? Que susto, tá? Vamos matar aí, o level 60 é mais tranquilo matar ele, então, tem muito, muito erro não, ele não congela, tá? Ele vai congelar, mas assim, a minha habilidade aqui, que, deixa ele congelar, eita, Então, eu não quero ligar, não, usar meus, tá, deixa eu só fazer isso aqui, pra não ter erro, vai, não vai riscar morrer, não. Ele solta a bomba, eu estou em todo lugar, aí, vai, morre, hein. Ó, grudou no meu patch ali, só não tá te atando de vida, isso, sacando bomba, que beleza, ele não tira muito não, vamos, eu fui matar ele no level 50 cara, que passado, podia dropar né montadeira, morreu, vamos pegar aqui loot, não dropou nada, vamos pegar um pro outro logo, é, tá bom, tem um outro aqui que dropa um raptor branco que eu peguei tá, eu não tava gravando nem nada, teve um dia que eu vim aqui, eu matei ele e caiu, de primeira, tá, raptor albino, não sei o que, esse aqui ó, cadê ele aqui, albino, acho que é isso, raptor albino veloz, esse aqui ó, lá, panalto arate ó, cavalga feras, tá, ele fica aqui se eu não me engano, uma coisa assim, depois eu vou ali ver se ele tá lá, tá, vamos lá pra cima, tem um, tem um, tem um, cadê ele aqui, esse, estripacrânio aqui, ele é um, tiranossauro rex, tá, não me interessa, vamos só buscar os que tem montaria, vamos ver se, tem uns carinha aqui, vamos ver se tá aqui, acho que é aqui, não, não é aqui não, tá bom, eu não quero fazer, cadê ele, ele fica rodando em volta dessa pedra aqui, ali, ali ó, 183 de vida, cara, ó, ele é fácil, tá, ele é fácil assim, ó, digamos que, ele, é só sair daí, ó, ele congela, então é tranquilo, dá pra ficar stalkeando ele, tá, só fugir, fugir, olha lá, ele vem, ele leva, é claro que você não vai ficar de bobeira na frente dele, né, e aí, ó, tá, 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 ele não tira muito, só aquela habilidade dele, aqui tira muito não pode bobear não aqui ó, só sair e ele fica batendo no nada lá que nem bobo vou colocar uma montariazinha, olha lá, uma de 2,33 a chance não é 1%, é bem maior você pode matar ele, ai, pronto, caiu, caiu uma capa roxa de level 60, não caiu a montaria vamos lá naquele morcego, esse aqui não dava nada esse aqui meu adon fica pitando tudo quanto é raro apita, pita total animaram o matador aqui ó, cavalo da ferro ó, cavalo da ferro cadê ele? ali na frente, ó esse aqui que dropa o raptor, ó ele fica aqui, tá vendo, ó ali, ó aí ele fica montado em cima da do próprio montaria, ó ó lá, raptor albino veloz eu já aprendi, tá vendo? ele tem 20k de vida só, cara ele é molezinho ó você mata, ó tem chance de cair uma montariazinha pra você se seleciona tá não caiu mas eu já tenho beleza tá, vamos lá, cadê o morcego? aqui morcego morcego é onimar matador vamos lá ele tá bem aqui, ó tá aqui, tranquilinho cadê ele? aí ó ele tá montado no morceguinho ele dropa esse morcego feio a chance é bem alta de cair não é baixa, tá você consegue até fácil uma tentativa aqui você consegue dropou nada o nome bom se tem um lá em cima eu vou ver se ele tá lá eu acho que é aqui nessa fazenda ou é nessa de baixo deixa eu ver se é aqui tem tem chance de dropar um que ela quer aqueles calhordas da camarilha acreditam de fato e podem ver se é essa não, essa aqui dropa um negócio azul tá, e esse outro ó, ou essa é a mulher deixa eu ver tá, essa é a mulher, beleza e o de cá indicar quem é canola eu vou entrar lá cadê ele? o que tá aqui? ali ó tem chance de cair, máscara da camarilha da camarilha ele tem azul deixa eu matar são uns brinquedos pode ser brinquedo isso deixa eu ver aí dropou ó é um brinquedo ó máscara da camarilha substituindo qualquer item usado na cabeça grandes coisas mas é um brinquedo pra quem que coleciona também ó beleza o outro ali o outro ali eu já tenho aquele brinquedo da outra mulher tá agora vamos ver se é na outra fazenda ali tá isso aqui não dá acho que não dá pra nada deixa eu ver cadê cadê? não tem nada no meu addon então não dá pra nada interessante vamos ver aqui esse será que é isso aqui? não ou é aquele ali? também não acho que ele não tá aqui que droga hein é um outro raro humano que dropa deixa de dropar o cavalo ele aparece as vezes tá realmente tem vezes que ele não tá aqui é isso aí pessoal vem aqui nesse mapa ó tem um monte de brinquedo de pets aqui de montaria você pode tentar pegar as vezes você não tá fazendo nada que nem eu eu tô sem fazer nada vim aqui de boa não caiu nada caiu o brinquedo lá mas tudo bem tá bom pessoal? então é isso aí aquele joinha aquele favorito como sempre dando aquela moral pro meu canal tá? peng falou peng cá avisou um abraço e até mais